Olá pessoal, e a questão e inervalência no Inter. Agora surgiu a notícia do que o presidente Colorado, Barcelos, afirmou que o jogador não tem pré-contrato assinado com o Inter. Existe apenas um acordo verbal entre o Inter e o atleta de que ele viria na metade do ano para o Inter. Então não há acordo pessoal, não há pré-contrato entre o Inter e o Inter. Tudo passa por um acordo verbal em que o jogador seria comprometido em jogar no clube na metade do ano. Mas todos sabem que o Fenerbahçe está tentando a renovação com o atleta, oferecendo muito dinheiro para ele ficar na Turquia. Então pessoal, nós vamos monitorar o caso, a gente vai tentar pesquisar o que está acontecendo, o porquê do atleta não ter esse pré-contrato. Deixe aí seus comentários, o que você acha de tudo isso, se a inervalência vem ou não para o Inter, se vai ficar na Turquia, se o Fenerbahçe vai fazer uma proposta irrecusável da renovação. Deixe aí seus comentários, um grande abraço, até mais!